Eu andei, procurei, alguém para lá Foi difícil, mas te consegui, amor Eu prometo estar contigo para sempre És meu abrigo Já me atiraram pedra a pedra Só para me destruir Já me deram com as oveladas Só para me destruir Não és perfeita Mas tens tudo o que eu quero Não és perfeita Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te quero, amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo, amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te quero, amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo, amor Eu e tu vejo certo Eu não quero mais ninguém Além de tu, baby Além de tu, jê, 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 jê Sou para me destruir E já me deram com toveladas Sou para me destruir Não és perfeita Mas tens tudo o que eu quero Não és perfeita Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te quero amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te quero amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo amor Eu te quero amor Eu te amo amor